Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da poste KNS e híbrida que entra em pré-venda a partir aí de 735 mil reais. Mas antes de comentar tudo sobre essa poste, sobre esse lançamento eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente estamos aí com a meta de trazer notícias bem informativas todos os dias aqui para vocês. Então, se vocês querem se manter bem informados de lançamentos, flagras e tudo mais, se inscrevam no canal. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. A terceira versão híbrida do portfólio entrega 519 cavalos de potência e roda 90 quilômetros só no modo elétrico. A poste amplia o leque de versões da Cayenne aqui no Brasil, com o início da oferta da configuração SE híbrida. Posicionada entre os modelos Cayenne e híbrido e o Cayenne Turbo e híbrido, já lançados, a variante está disponível em regime de pré-venda e terá unidades entregues a partir do primeiro semestre de 2024. Os preços são de 735 mil reais na carroceria tradicional, que é a SUV, e 765 no modelo Coupé. Na mecânica, o Cayenne SE híbrido tem um motor 3.0 V6 turbo de 353 cavalos combinados com um motor elétrico de 176 cavalos. Juntos, entregam uma potência combinada de 519 cavalos e um torque máximo de 76,4 kg de torque. Dados de fábrica indicam em uma aceleração de 0 a 100 em 4,7 segundos e velocidade máxima de 263 km por hora. A autonomia no modo elétrico é de 90 km. Nas outras versões híbridas disponíveis, a Cayenne entrega 470 cavalos e 739 cavalos respectivamente. Então até fica um pouquinho mais forte do que a versão de entrada, mas nem tanto assim. No visual, o modelo SE híbrido conta com as rodas de 21 polegadas e sistema de escape com duas ponteiras duplas em aço inoxidável escovado. Na versão SUV, os detalhes exteriores são na cor prata e na carroceria Coupé, os pacotes de elementos exteriores é na cor preta. Os faróis em LED contam com a tecnologia Matrix, mas o poderoso sistema Matrix HD de 32 mil pixels e 600 metros de alcance é apenas um opcional. A lista de equipamentos inclui ainda bancos com 14 opções de ajustes elétricos. Pacote Sport Chrono, com um seletor de modo e condição, pedais em aço inoxidável e pacote de acabamento interior de Yamaha colorido em Silverstone. Silverstone, tá? Perdão. No painel, destaque aí para a nova tela opcional do passageiro que inclui funções adicionais de controle e entretenimento, bem como também um novo sistema de qualidade de ar que é projetado para filtrar partículas e substâncias nocivas. E aí, vou falar de todas as versões aqui para vocês, tá? Partindo de 690 mil reais até 1 milhão 395 mil. Então, temos o Cayenne E-Híbrido Coupé, tá? Saindo por 690 mil reais, tá? Temos o E-Híbrido também saindo por 720 mil, se você adicionar os opcionais. Temos o Cayenne S-E-Híbrido Coupé, saindo aí por 735 mil a 6765. Temos o Cayenne S saindo por 810 mil, o S-Coupé saindo aí por 840 mil. Temos o Cayenne Turbo e Híbrido saindo por 1 milhão 135 mil. O Turbo e Híbrido Coupé saindo por 1 milhão 165 mil. E temos o Turbo GT saindo por 1 milhão 385 mil reais, beleza, galera? Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais.